Estetic Line de volta aqui no Shop Tour. Está vendo a mulherada, está vendo a rapaziada? Se você não malhar, não adianta porque o corpo não entra em forma sozinho, né, Verinha? De jeito nenhum. Estetic Line faz muito com você por muito pouco. As pessoas, por passarem aqui na porta, Paulo, pensam... Aliás, é um mito, isso não é verdade, né? É, não é verdade. Porque a academia é toda de vidro. Por ser de vidro, olharem esses equipamentos todos, acham que a academia é muito cara. E não é, você vai saber por que que não é. Nós vamos passar uma programação pra você poder fazer tudo em um só local pra facilitar a sua vida. Que isso é muito importante hoje em dia. Você tem aqui a parte de ginástica, eletrônica, que você tem acompanhamento médico, fisioteráfico, nutricionista, avaliação postural. Você tem um acompanhamento, isso é importante. E principal, os professores em cima do seu exercício pra você não fazer nada errado. Ótimo. Então você vai ter um amparo nesse sentido, de todo mundo te dando uma atenção pra você ficar com o teu corpo em forma, as suas medidas em ordem. Então o que eu vou oferecer pra você? Uma média mensal de 69 reais, Paulo. Ela vai usar toda a parte de musculação eletrônica. Tá. Mais a parte de aula, que são 12 modalidades, incluindo dança do ventre, axé, alongamento, glúteo, abdômen. Aulas específicas do que a gente está procurando. E eu vou ainda te dar de presente a parte de drenagem limpática, massagem modeladora estética, onde a massagista trabalha aquele ponto, sabe? Que está incomodando mais a gente. É. Enrijecimento, termizinho pra emagrecimento localizado. Enrijecimento de glúteo, como corrente russa. Tudo pra combater as suas medidas por uma média mensal de 69 reais. Mas eu só tenho 50 vagas pra essa programação, porque é muito boa por 69. Então você viu só... 50 vagas, Paulo. 50 vagas. Tem que ligar agora. Pra essa média de 69 reais. 69 reais. Então você vem, usa os aparelhos, faz a aula que você quiser. E ainda ganha estética, drenagem, emagrecimento, tudo pra combater as suas gordurinhas localizadas. Ótimo. Quem fizer a reserva, vindo até o dia seguinte, retirando a promoção, fazendo a promoção, leva a bolsa. Mas é importante que você ligue, reserve, faz. Como que você faz pra reservar? Deixa aqui seu nome, seu telefone e vem fazer a matrícula no dia seguinte. Ótimo. E leva a bolsa. 5561-0967. Pode ligar. Nós estamos ao lado do Shopping Ibirapuera. É super fácil. Liga, nós estamos aqui aguardando a sua ligação. 5561-0967. Sete Glad Moema aqui, ao lado do Shopping Ibirapuera. Vem correndo pra cá, promoção que nem essa, ó. Nunca mais. Investindo forte em você. Vem.